Bom pessoal, após um tempo sem vídeo, eu vou fazer demonstração dessa TV aqui, modelo aquarela, da Admiral, a gente pode ver aqui a tomada dela original. Foi mais um garimpo de feira, todo domingo eu vou garimpar equipamentos antigos, e vamos fazer um testezinho aqui, antes deixa eu explicar, foi posto uma entrada de áudio e vídeo ali direto, eu poderia usar bem a entrada de antena, mas o amigo Tião, o técnico da antiga aí, de aparelhos antigos, ele achou por bem colocar essa entradinha aí que ficou muito bom, tem uma plaquinha que está dando um avermelhamento a mais, uma válvula que está dando um avermelhamento na placa, não é questão de polarização, é questão de defeito da própria válvula mesmo, mas que está funcionando ainda. Dentro dessa caixa aqui tinha uma válvula com problema, é a válvula dumper diodo de alta, estava com probleminha aí, foi substituída e agora o brilho voltou ao normal desse aparelho da década de 60, a gente vai ligar para ter uma ideia, ó, já liguei, vamos ver o aquecimento das meninas aqui, a imagem perfeita, o áudio está um pouquinho baixo, mais para um equipamento de 60, 65, década de 60, ele está muito bom, aqui essa gradezinha provavelmente tinha um logo aqui, ó, e isso aqui também está sem a alça dela, mas todos os controles funcionando perfeitamente, ó, brilho, contraste dela aqui, sendo ligado direto no aparelho um aparelho de TV por assinatura, subir um canal aqui, vamos, aí, perfeito. Olha o circuito dela em funcionamento aí, ó, o avermelhamento que eu falei, é um aparelho dotado de bastante válvula aí, né, não tem transistor, não é um aparelho misto, até o seletor de canais dela tem válvula, e é isso aí. Esse ano eu vou tentar botar mais vídeos aí, que fiquei muito tempo sem botar um vídeo para subir, e achei por bem botar o dessa TVzinha aí, é um aparelho muito bacana e estado de conservação excelente, foi um ótimo garimpo aí de feirinha. Vamos desligar e até a próxima.